Olá pra você que acompanha o Portal Norte Notícias. Estamos aqui no Teatro Amazonas, onde acabou de acontecer uma homenagem ao cantor e compositor Emerson Maia, que nos deixou no dia de hoje. Davi Assayaga prestou uma homenagem. Confira o que ele disse. Olha, pra mim, sempre é um prazer muito grande cantar Emerson Maia. Até porque a gente tinha uma ligação muito grande musical, né? Quando ele mostrava as obras, já toda vez era pra mim. Então, pra mim foi uma satisfação muito grande fazer essa homenagem. Pequena homenagem, porque realmente ele merece muito mais que isso, né? E que Deus receba realmente a alma dele de braços abertos lá. Tenho certeza que vai receber. O secretário de Cultura do Estado do Amazonas, Marcos Apolo Muniz, falou sobre o legado que Emerson deixa. Emerson Maia era um artista diferenciado, realmente. De uma poesia irretocável, uma voz que defendia a Amazônia, defendia a cultura do Amazonas, a cultura de Parintins. E ele, certamente, a sua história, pelo timbre de sua voz e pelas suas poesias, vai ser lembrada ainda por muitos anos. Se você quiser rever essa live, acesse o portal Norte Notícias. Eu sou Joana Rebouca.